Tava no fluxo, a vez se eu não via no grau Pau, 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 ela quer pau, 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 ela quer pau, 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 pau Vai vai que cana pra tropar, vai vai que cana pra tropar Vai vai que cana de perna aberta, pede a intenção que o bonit pega Vamos na vinha que cana por cima, dá uma xericada por cima e bora pica Bora pica